Música Nesta semana a Prefeitura Municipal de Guaxupé convocou uma coletiva de imprensa para falar a respeito do mosquito da dengue. Eu estou com o Marcelo. Marcelo, vai ser criado um comitê de combate a este mosquito. Explica para o pessoal a respeito desse comitê e quem irá participar dele. Pois é, em decorrência do país estar vivendo uma situação de emergência em saúde pública, principalmente em decorrência do Zika vírus e a questão da microcefalia, nós na verdade já criamos um comitê municipal de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Esse comitê envolve pessoas da Secretaria de Saúde, da Vigilância, pessoas da Secretaria de Obras, da Secretaria Social e nós também agora vamos convidar pessoas de fora, pessoas da Santa Casa, Unimed, de empresas, inclusive pessoas da população para fazerem parte desse comitê municipal e para poder discutir ações, discutir estratégias, acompanhar indicadores para unir todos em combate a esse mosquito. Um outro ponto muito importante é com relação à quantidade de casos da dengue ou de outros. O laboratório, os laboratórios da cidade, os laboratórios particulares, como que eles procedem para passar a notificação para a prefeitura? Se passam, se devem passar, qual que é o procedimento? Essa é uma briga constante em nossa, a questão dos laboratórios não informarem os casos positivos. Nós já pedimos, já informamos, porque é obrigação dos laboratórios informarem. Então nós pedimos que aquelas pessoas que tiveram um caso positivo, fizeram um exame particular, notifique a vigilância. Por quê? Ah, a pessoa já teve, não importa. Não importa, importa passar o endereço para nós, para a gente pedir para os nossos agentes vetores irem até o local, fazer uma ação local. Então é muito importante que a pessoa nos informe, nos notifique os casos positivos feitos em laboratório particular. Hoje, praticamente, o bairro de maior risco na cidade, qual é o bairro? É o Nossa Senhora das Dores, por enquanto. Como é que a gente fala de maior risco? Não, foi o caso que houve maior número de notificações. O maior risco, a gente está agora trabalhando. Nós estamos com o drone, olhando a cidade toda, vendo quais são os focos maiores, onde tem maior concentração de água, maior concentração de água parada, maior concentração de sujeira, quer dizer, o ambiente, o habitat natural do mosquito. Então nós temos, assim, o Nossa Senhora das Dores com o maior número de notificações, não o maior número de risco. Pois é, nós estamos aí todos falando de terrenos baldios, tudo, mas não é. A maior incidência do mosquito, infelizmente, ainda é no setor doméstico, é dentro de casa. Por isso a nossa dificuldade, que a gente pede para vocês, por favor, abram as casas para os nossos agentes. Tanto agentes de saúde, como agentes de vetores. Todos os dois estão capacitados para poder acabar com esses focos da DENG. É importantíssimo que as famílias se conscientizem disso, abram as portas e nos deixem trabalhar. E mais importante ainda, todo mundo que for no seu médico particular, não se esqueçam de notificar na vigilância sanitária. Porque é através da notificação da vigilância que a gente consegue trabalhar. Que a gente vai conseguir mobilizar para poder ver, porque a gente não olha. Se houve uma notificação de uma casa X, a gente vai olhar uma rua, a gente vai olhar um bairro todo. Pode ser que a pessoa tenha contraído a doença e não seja na casa dela, seja nos outros. Daí a importância de se abrir as residências para que a gente possa visitar. Andréia, com relação aos casos de 2015 da DENG. Bom, até julho do ano passado, nós tivemos em torno de 630 casos notificados. Desses 630, 405 foram positivos, 203 negativos e 22 inconclusivos. Só aqueles que não coletaram o exame, que não chegou o resultado. Então, até julho do ano passado foi esse montante de casos. Mediante a epidemia do ano passado, nós tivemos até que um número razoável. Não foi tão além do que se esperava. Conseguimos controlar a epidemia. Só que agora, no mês de outubro, já começou as notificações. Agosto, setembro a gente zerou, não teve nada. E outubro já começou as notificações. Então, de outubro até agora, nós já tivemos 60 casos notificados. Desses 60, 13 foram descartados e 11 confirmados. E o restante ainda está aguardando o resultado. Então, agora, com essa incidência de chuva, nós começamos a ter os casos notificados mais cedo. Porque a gente se espera que o ano passado começou a se notificar agora. Mediante essa chuva, em dezembro, a gente já começou a aumentar o número de casos. O mosquito, hoje, além da dengue, ele ainda traz o chikungunya e o zika. Quais são os sintomas entre os três casos? Então, os três casos são doenças distintas, mas são sintomas muito parecidos. É muito difícil você diferenciar uma da outra, né? Só que da dengue existe a sorologia. Então, existe um exame específico que vai falar se você teve dengue ou não. Já a chikungunya e o zika vírus, eles não têm essa sorologia específica para a doença. Então, o médico vai ter que fazer a clínica, vai ter que suspeitar pela clínica, pelos sintomas. Então, todos são parecidos. A dengue é a febre alta, dor nas articulações, dor pelo corpo, náuseas, vômitos, dor de cabeça. A chikungunya, ela é mais específica porque ela também tem uma febre alta. Pacientes, assim, pela história, dizem que você até sabe a hora exata em que veio a febre. Essa é a febre muito alta, acima de 39, e ela tem uma febre ali. Por exemplo, você está assistindo a novela, você sentiu aquela febre chegando, entendeu? Então, essa febre alta repentina, dores muito fortes nas articulações, e geralmente essa doença é debilitante. O que é debilitante? Ela pode se prolongar por meses, até um ano ou dois anos, entendeu? Então, a pessoa sente forte dores com edemas, tem pessoas que não conseguem se locomover. Então, é um prejuízo muito grande, tanto para a família, quanto para o... pode se afastar de emprego. Então, é uma doença bem complicada, né? Só que ela não é tão gravante como a dengue, que pode levar ao óbito, tá? Já a zika, ela é uma doença branda. É uma febre baixa, vermelhão nos olhos, pode ter mancha pelo corpo, né? Dor nas articulações, mas menos intensa do que a dengue e a chikungunya. E 80% dessas pessoas que se contaminam pelo vírus, elas podem não apresentar sintoma nenhum. Ou pensam que é uma gripe, ou não apresentar nada, entendeu? Então, essa é a preocupação, né? E a preocupação nossa é com a gestante, por causa da microcefalia, que já foi comprovado que o zika pode comprometer o feto, causando a microcefalia, que é uma doença congênita irreversível, tá? Então, a nossa preocupação com relação ao zika é com a gestante, né? Então, aí as gestantes, as futuras mamães, se protejam do mosquito, né? Porque o mosquito tá aí e a gente tá pedindo pra população que ajude a gente a combater o mosquito da dengue, pra que essa chikungunya zika não chegue aqui e que a gente não contenha uma epidemia de dengue. Reginaldo, com relação à limpeza das casas, como que a pessoa deve proceder? Ok. Olha, ainda mais essa época do ano, não só essa época, como o dia a dia, né? A gente pede, assim, uma orientação simples, que o marido, a esposa, o filho, pode estar tirando essa, na minha opinião, modesta, vamos dizer assim, a melhor propaganda que tem é os 10 minutos. Se você pegar hoje o mosquito, que põe os ovinhos numa água, ele vai mais ou menos de zero até os 10 dias, ou 9 dias pra transformar em mosquito adulto, se você tirar uma vez por semana, que seja uma sexta-feira, ou uma segunda, ou um sábado, 10 minutinhos do seu tempo pra olhar principalmente a parte externa da tua casa, substituir planta aquática por planta na terra, não utilizar mais esse prato de chachinho, se possível fazer um furo grande ou virar ele ao contrário, né? E procurar saber se a sua caixa d'água é interna, se é externa, se ela tá bem vedada, você, com certeza, você fez a sua parte, e você vai estar trazendo a saúde pra sua família e pra essa população inteira, que é a nossa cidade aqui de Goxupé. Os agentes de vetores, geralmente, são os mesmos nos bairros. Qual que é a identificação deles? Como que a população pode identificar o agente? Ok, pra começar, hoje a população já tá bem habituada, né, pelo uniforme, aquela bolsa amarela, né, e hoje a gente tem questão também de estar setorizando, geralmente vai passar quase o mesmo agente, mas pode sim mudar, por um motivo, às vezes, de saúde desse agente, por um motivo de umas férias, vai estar o outro substituindo, mas geralmente é o mesmo agente que vai estar passando. E eles vão estar olhando, né, a gente pede à população hoje que abra suas portas, acompanhe esses agentes, dúvidas, já pode imediatamente ligar no telefone que fica da Vigilância Sanitária, que é o 3551-2719, pra se tiver alguma suspeita, algum problema ali na sua casa, que a gente imediatamente tá na sua residência também, acompanhando esse trabalho.